E nós podemos apenas pegar o Mick Schumacher, ele conseguiu pegar o carro de novo, mas... E nós podemos pegar o Mick Schumacher, ele conseguiu pegar o Mick Schumacher, ele conseguiu pegar o Mick Schumacher. E não tinha como outro pessoa passar na minha frente, que não passou até hoje e nem vai passar. Agora, quanto ao Carimbó, patrimônio cultural, isso é uma conquista, né? É, isso aqui já foi... Tudo certo? Certo. Certo se o que quiser! Valeu! Scopro Rock, obrigado, que honra ter vocês aqui mais uma vez. E a próxima... Que levam seus filhos à pia... Provocou destes muros para fora. Esta professora, que também prefere não se identificar, leciona há 15 anos. Nunca testemunhou tamanho descontrole dos alunos. Que violou os direitos políticos do ex-presidente Lula. E que o julgamento feito pelo ex... Violou os direitos políticos do ex-presidente Lula. E que o julgamento feito pelo ex-juiz Sérgio Moro foi parcial. Os presidentes da Câmara e do Senado defendem publicamente o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. Duas explosões... É uma honra, é um filho que está honrado aqui. Capitais estão preparadas para novidade. Agora, no Jornal Nacional. Ação da rede de telefonia móvel. O 5G. No Brasil... Está chegando a primeira milhar dessa extração. Confira comigo. 79,667... 7 milhar do sétimo... A nossa categoria aí, né? Porque... O japonês aqui rico não consegue mais conversar com a esposa Miko, que é um holograma... Falar com pessoas diferentes, de diferentes segmentos sociais, diferentes faixas etárias... Resina? Resina? Não sei. Água, resina. O que foi? Outro que vinha ingressando, sim, na mesma posição de Rios, nada muda aqui. Bom, tampouco com Menendez e Andrada, só que Andrada tem certa facilidade para jogar desde mais atrás. Recebe, vai, Rira! Não conseguirá defender o seu título. O Raia fez uma grande defesa. Não diminui o placar. Uau e Lau, impressionante. Esse draft, sinceramente, ia escolher um jogador. As três primeiras. Provavelmente, a gente vai ver... Bom, a gente, como o Kurt falou, tem trocas, né? Então, times que não estão programados... Não tem aquele talento... O Saavedra... Mais ao Mark Lyson. Minha mãe e minha irmã deu-se de casa. ... São mais importantes. Nesse início do segredo... Eu sempre vejo Chopper. Tem vários elementos dessa casa que eu adorei, eu amei a lareira e a cozinha, é, olha, minha cozinha dos sonhos. No geral, essa casa tem exatamente o estilo que eu queria, tem elementos imagens. Trai um trailer, eu vou para a escala, eu vou para o rádio. William Clark, conquistou uma cadeira no Senado. Uma ótima combinação de coisas. Pode crer, ele tem suspensão Air Ride. Parece que estreitou a dianteira, né? Bem despojado, gostei dos estribos arredondados. Ficaram legais, desculpido. Como a gente já colocou em alguns dos nossos carros. Não, olha a lente do farol, eu adoro essas lentes. Ah, olha só. Aí, Chad, dá uma olhada, o que você acha? Ih, vazais. Aos poucos, o que os torna tão... Um dos maiores erros de conceito sobre profetas é achar que eram adivinhos. Os profetas da antiguidade eram mais como professores. Novo patamar em Jinguashi. E companhias mineradoras... Por maus bocados. Mas, em geral, até hoje, dá para sentir essa vibe, paz e amor. É tanto filme gravado aqui que eu chamei um expert para mostrar tudo sobre São Francisco. Na ponta de lá e passar por cima de novo, pescando, arremessando. No lago, vovô. É um seio. Bom praseio! Cap de poderoso! O que é isso? O que é isso? Vem, bote! Ele tá secando. Ele tá bem seco. A gente cobre com... É, mas talvez dê um visual rosto. É, mas vamos cobrir agora. O Deus Super Saiyajin. Pius foi atrás de Son Goku. Um dos Saiyajins sobreviventes. O que vai acontecer? Não esqueçam! Deve ter uma porta que leve à sala principal. Ai! Não saiu ainda. Ah, qual é? Mas ainda falta uma coisa. É de... Me fala, qual é dessas bolhas? Elas não... E estão vindo pra cá, senhor. O quê? Mire o laser neles! Armado. Já foi aprovado. Não era amiga. Tava mais pra arco inimiga. Era uma animiga. Isso. Ia gostar dela. Era muito... Era só me falar. Tá bom. Tava mais pra cá. Olá, Amy. Pai, o que aquela máquina faz? Ela segura as mariposas, filha. E pra onde as levam? Pro inferno. É. Olha. É. Ei, você sabe se o Devon... Botched. Uma situação que sempre tivemos dúvidas. Existem muitas perguntas sem respostas dessa pessoa que espero que se conecte hoje. Tá óbvio, amorosa. Eu já sabia que não tem nada a ver com haters. É que a gente pode falar com quem se foi o dia inteiro. O Tyler é ótimo. Eu mal consigo respirar. Falar sobre um Eddie. Hollywood Media, hoje, às 10h50 da noite. Amarrem as patas! As patas! Cuidado! Flintstones, aquele em que o Fred esquece o aniversário de casamento e a vi... Nenhuma pista! Eu vou lhe dar um beijo! Para uma vida com mais saúde, conte com as vitaminas Sidney Oliveira. Possui... É muito brilho. Olhe o Kenneth Slater. Vê o que acontece quando eu não faço o que eu devo. Você está apaixonado. Eu quero mostrar uma coisa a você. Eu quero mostrar uma coisa a você. Está vendo isso aqui? Está vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Só cuspindo sangue nela e rindo toda vez que eles aparecem com uma cópia nova. Secretária Field, por aqui! Ela vem comigo! Cuida do sol! Por aqui? Alegria Hora, na sua corte. Amém. Alegria! Pouco! Estou muito feliz. Não acho. Você apoiá-me! Desculpa, desculpa. O que foi que eu fiz? 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 Os shots aéreos dos caiaques na água ficou muito legal, assim, a gente via só... Chega de correria e vem comigo que eu quero te mostrar mais uma coisa. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Ele literalmente desapareceu, mas... Traz a pessoa de volta, né? Falta muita coisa As pessoas vão copiando as coisas que deram Isso de 200 contos É, mas o que exatamente você fez? Bom, se quiser saber disso, eu vou ter que ligar pro Eduardo A convicção, a certeza? Uma oração poderosa Comida no prato, emprego e dinheiro no bolso É isso que o Brasil precisa E é possível, é possível fazer sim Com o PSDB e João, você tem opção Muito bem, já voltamos e voltamos Aliás, o celular esquece o celular O celular separa Ele não deixa as pessoas juntas Eles separam as pessoas Ó, minha última dica antes desse programa O Brasil precisa ser um tipo de Elitista, em outras palavras Outra razão Os textos nagamadi Podem ter causado ofensas É a visão do mundo pessimista A experiência é o Ministério Público Caído num rio e desaparecido A denúncia levou a polícia Caído num rio e desaparecido Os brasileiros teriam estuprados A denúncia federal a enviar agentes Para a região em que os fatos A população pública se manifestar Para a região em que os fatos Cientes para que se Não diferente da violência Que vem ocorrendo Especialmente contra as mulheres No Brasil, de uma forma cada vez Crescente Parece que as Indígenas são O recorde que o A todos Não como privilégio De parte da sociedade I think he'll Even be surprised A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 O Kardec perguntou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que... E pra cantar com a gente, Paulinho Gil do Saco... ...Alvina, porque eu vou precisar do dinheiro dela, pra pagar... ...aplicar o som e, portanto, em... ...todo bagunçado, às vezes você precisava procurar por alguém... ...como o pessoal aí... ...uma exposição tão... ... Olá! ...de mídia social. Então... Eu acho que sim. A gente brigou... ...o gás de cozinha? Que bom então... ...que era de alguma forma... ...fundiária no Pará. Acompanhe agora no Agro... ...depois da vistoria... ...a gente tem uma... ...de mídia social. ...depois da vistoria... ...a gente tem uma... ...depois da vistoria... ...a defesa civil... ...vão fiscalizar... ...o povo pode ir para a sua... ...saúde hoje, 17h amanhã, mas... ...isso ainda não aconteceu. Nessa listagem de trito... ...unidade de saúde até tem... ...a gente tem uma... ...a gente tem uma... ...a gente tem uma... ...á gente tem uma... ...a gente tem uma... Obrigado.